RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, eu vou mostrar para você como utilizar a ideia da multiplicação utilizando uma reta numérica e pulando alguns números nesta reta. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é buscar compreender o que significa 4 vezes 2. A gente já viu em outros vídeos que 4 vezes 2 é igual a 4 grupos de 2 unidades. 2 unidades de qualquer coisa. Por exemplo, vamos colocar aqui 4 grupos. Eu vou colocar aqui 4 caixinhas. E em cada um desses grupos, a gente pode colocar 2 coisas. Neste caso aqui, eu vou colocar 2 bolinhas. 4 grupos de 2 bolinhas. Qual é a quantidade total de bolinhas que nós temos aqui nesses 4 grupos? Bem, para a gente determinar aqui o número total, basta a gente utilizar a ideia de uma soma repetida. Afinal, a gente tem 4 grupos de 2 bolinhas. Então, a gente pode colocar aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a quanto? Bem, 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8. 4 vezes 2 é igual a 8 bolinhas. Bem, o que eu quero te mostrar aqui agora é como que a gente pode encontrar essas 8 bolinhas utilizando uma reta numérica. Quando a gente utiliza uma reta numérica, a gente pode encontrar o total aqui de bolinhas utilizando uma ideia de contagem, saltando um certo valor aqui na reta numérica. Neste caso, como são 4 grupos de 2, a gente vai pular aqui nessa reta numérica de 2 em 2. E a gente vai fazer isso 4 vezes. Para fazer isso, a gente começa aqui do zero. Como nós temos 4 grupos de 2, a gente vai pular aqui 2 unidades 4 vezes. Então, a gente pula aqui do zero 2 unidades, aí a gente vai ter o 2. A gente pula 2 unidades novamente, aí a gente vai parar aqui no 4. A gente vai pular novamente 2 unidades, aí a gente vai parar aqui no 6. Bem, a gente pulou aqui 3 vezes, está faltando 1. Então, a gente pula mais 1 aqui, ou seja, mais 2 unidades, e aí a gente chega aqui no 8. A gente pulou aqui 4 vezes 2 unidades. E aí a gente chegou à quantidade total de bolinhas que a gente tem aqui dentro dessas caixinhas. Conseguiu compreender direitinho? Que tal agora se a gente utilizasse a ideia contrária? A gente tivesse uma informação aqui na reta numérica e a gente quisesse colocar isso na forma de uma multiplicação. Vamos supor, então, que a gente vai começar aqui no zero e aí a gente vai pular aqui 4 unidades nessa reta numérica 5 vezes. Começando aqui do zero e pulando 4 unidades, a gente vem aqui até o 4. Pulando 4 unidades novamente, a gente vem aqui até o 8. Pulando 4 unidades, a gente vem até o 12. Pulando 4 unidades, a gente vem até o 16. E pulando 4 unidades aqui, a gente vem até o 20. Repare que a gente sempre foi pulando de 4 em 4 unidades, certo? E a gente fez isso quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Como que a gente poderia representar isso em uma forma de multiplicação? Bem, inicialmente, a gente coloca aqui o 4. Afinal, a gente foi pulando de 4 em 4, certo? E a gente pulou isso quantas vezes? 5 vezes, não foi? Então, a gente coloca aqui o 5. E entre o 5 e o 4, a gente coloca o símbolo da multiplicação. Esse símbolo que tem uma aparência aqui de um x. E isso é igual a quanto? Bem, 5 vezes 4 é igual a esse último número que nós encontramos aqui na reta numérica, que para esse caso é igual a 20. A gente também poderia chegar a esse valor realizando uma adição repetida. A gente não tem aqui 5 grupos de 4? Então, a gente chegaria a esse valor somando 4 com ele mesmo 5 vezes. Então, a gente vai ter aqui o 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 20. Que tal a gente fazer isso daqui mais uma vez para a gente entender bem? Vamos supor que a gente queira saber aqui quanto que é 7 vezes 3. Quanto que é 7 vezes 3? Bem, para a gente encontrar o resultado dessa multiplicação, a gente pode usar aqui a reta numérica. Nesse caso, a gente vai pular de 3 em 3 unidades, só que 7 vezes. Como sempre, a gente começa aqui do zero, aí a gente vai pular 3 unidades. Então, a gente vai do zero até o 3. Pulando 3 unidades novamente, a gente vai do 3 até o 6. Pulando 3 unidades, a gente vai do 6 até o 9. Pulando 3 unidades, a gente vai até o 12. Pulando 3 unidades, a gente vai até o 15. Repare que a gente já fez isso daqui 5 vezes, faltam mais 2. Então, pulando 3 unidades, a gente vai do 15 até o 18. E por último, pulando 3 unidades, a gente vai do 18 até o 21. Então, 7 vezes 3 é igual a esse último número que nós encontramos aqui, que nesse caso é igual ao 21. 7 vezes 3 é igual a 21. E se a gente fizesse o contrário agora? Se ao invés de a gente fazer 7 vezes 3, a gente fazer 3 vezes 7. Ou seja, pular 7 unidades aqui nessa reta numérica, 3 vezes. Então, vamos fazer isso daqui. Começando do zero e pulando 7 unidades, a gente vem até o 7. Pulando 7 unidades novamente, a gente vem do 7 até o 14. E por último, pulando 7 unidades, a gente vem do 14 até o 21. Repare que aqui a gente pulou 7 unidades 3 vezes. E a gente chegou exatamente ao mesmo valor. 7 vezes 3 é igual a 21. E 3 vezes 7 também é igual a 21. Chegamos exatamente ao mesmo valor. E isso é uma coisa interessante que eu gostaria que você pensasse um pouco mais a respeito disso. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!